Eu, né, tive mal, passei pela UPA também do Coro Bandê, né, aí quando constatou que eu tava com Covid, 75% ficou mão tomada, no outro dia eu fui internada, a SAMU foi me pegar em casa, fui no PS e fiquei duas semanas internada no PS, depois fui pro retaguarda, né, fui removida, fiquei mais uns, quase um mês que eu, entre tudo, fiquei internada lá, umas duas semanas, eu não sabia, né, por causa de ficar muito tempo deitada, eu não estava andando, tanto que eu fui ficar em pé, tô quase cair, aí cheguei em casa me arrastando, me arrastando, né, sem poder fazer nada, mas fui me recuperando, recuperando, mais um pouquinho, o tratamento é ótimo, né, específico, com carinho, com cuidado, né, tudo bem devagar, conforme você vai podendo fazer. É um tratamento novo, tem que ser feito aos poucos, não é uma, não é um exercício assim, como se fosse numa academia, são pessoas que estão deletáveis, então o tratamento é gradual. É, pacientes que chegaram com muita falta de ar, hoje estão melhorando, pacientes que não conseguiam levantar o braço, realizar movimentos, hoje estão fazendo ar, então é muito gratificante você poder fazer parte da melhora de uma pessoa, entendeu, cada paciente, eles, assim, tem uma lesão diferente, um tem mais a lesão pulmonar, você trabalha mais a questão do calor respiratório, outros estão com lesão mais do menos inferiores, aí a gente faz tratamento mais específico, outros são menos superiores, então cada paciente é um tratamento diferente, não é um tratamento igual para todos, é muito gratificante saber que você fez parte da melhora de uma pessoa, a pessoa hoje, ela pode voltar a vida praticamente ao normal, né, por conta desse, dessa realização desse trabalho.